O Ney Carrasco esperou pacientemente nessa véspera de feriado para falar com a gente. Aliás, feriado que é o tema da virada cultural, que geralmente é às sextas-feiras, mas quando tem feriado na semana a gente não vai deixar o Ney Carrasco de fora do time do estúdio. E Tiradentes é um personagem controverso ou não? Então, afinal de contas, ele, por ser um feriado, ter o dia dele, é considerado um herói nacional. Boa tarde, Ney Carrasco, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde, ouvintes da CBN. Olha, Marco, boa pergunta, né? Porque às vezes a gente não presta atenção, mas assim, o mito é uma coisa que está arraigada na cultura. Por isso que cabe aqui no virada cultural a gente falar de Tiradentes. Tiradentes é um mito nacional. Agora, é interessante olhar a história e ver como ocorre a construção de um mito. A Inconfidência Mineira foi tratada como uma revolta pelo governo imperial, e foi reprimida, e todos nós sabemos. Eles foram degredados, e o único que foi executado propriamente foi o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que era o Férez do Exército. E durante muito tempo foi tido como um movimento, uma revolta reprimida pelo Império, e não exaltada de maneira nenhuma. Até a queda do Império. Quando se forma a nossa república, em 15 de novembro de 89, 1889, o novo regime precisava construir os seus mitos também. E o principal mito encontrado nessa construção foi o da figura do Tiradentes, que é alguém que tinha lutado contra o Império pela liberdade, tratado dessa maneira, pela liberdade, e pela república, que era o ideal republicano que se implantava. Então ele acaba virando uma figura pintada, a partir daí que começa a se fazer os quadros de Tiradentes, são todos recentes, não tem quadro dele original, ninguém sabe como era a figura. E é uma imagem, né, Ney, parecida com o quadro também em que é pintado Jesus Cristo, né, cabeludo, de barba. Pois é, aí que eu ia chegar, né. Então, assim, inicialmente essa figura era só do mito, né, daquele que lutou pelo Brasil. Depois, no governo Getúlio Vargas, né, aí sim é criada essa imagem, né, que assemelha o Tiradentes a Jesus Cristo, né, aquelas imagens dele cabeludo, com manto branco, né, preso, né, depois esquartejado, né, levado a forca, esquartejado, e aí se procurou, assim, uma similaridade de imagem entre ele, o nosso mito nacional, né, e Jesus Cristo, que é o grande mito ocidental, né. Exatamente. Bom, e a data segue sendo comemorada até hoje, como o Ney disse, né, a República já vem desde 1889, e agora nós vamos fazer uma viagem para a atual República, Ney, mas eu acho que ninguém que é ligado à cultura deve ter gostado do que viu, né. Tão difícil ter um orçamento para a cultura, e aí quando tem, tem gente, né, secretário de fomento à cultura, querendo que um bilhão e duzentos milhões de reais, ou parte deles, sejam usados para fazer propaganda de uso de armas. Pois é, isso foi, ontem veio à tona, né, esse vídeo do secretário de fomento, né, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, né, que é o equivalente ao nosso antigo Ministério da Cultura, né, a equivalência é direta. E o segundo nome, né, nessa hierarquia, surge dele um vídeo, né, onde ele fala para um grupo que é favorável ao armamento, né, que a gente está vendo muito isso, né, recentemente, essa facilitação, né, do armamento, e uma coisa que é muito questionável e muito perigosa. E ele anunciando que a Lei Rouanet tinha a disponibilidade de um bilhão e duzentos milhões para um edital do audiovisual, e que nesse edital se, ele propunha que se escrevessem vídeos que levassem, né, essa cultura, né, do armamento e de que a população se arme, né, e eu acho que todo o setor cultural, né, do país ficou muito chocado com isso, porque não é papel da cultura fomentar armamento, né, aliás, na verdade, se você pensar bem, né, um edital da cultura, ele tem que ser aberto a todas as manifestações de todos os tipos, né, agora, você fomentar a violência, você fomentar o armamento, não é nem uma questão só da cultura, é uma questão, assim, da civilidade, né, da nossa sociedade, né, nós não, nós devemos sempre lutar contra o armamento, né, da população, né, e é dado pela Constituição o direito de armamento ao Estado, né, por isso nós temos Exército, Marinha Aeronáutica, polícias, né, que são aquelas que têm por lei o direito, né, de usar armas em nome do Estado, não do indivíduo ou de um grupo qualquer. Lembrando, né, que agora mudou de nome a Lei de Incentivo à Cultura, porque ficou muito marcado a Lei Rouanet, porque foi bastante, como é que se diz, mudaram muito o sentido dela, né, passa-se uma narrativa de que a Lei Rouanet é um dinheiro doado pelo governo à cultura, não é exatamente isso, é uma dedução de impostos para empresas que querem patrocinar eventos culturais, não é isso, Ney? É uma renúncia fiscal. Isso. É, de fato, é um dinheiro, assim, que é um recurso que o governo abre mão, porque ele receberia em impostos, né, só que não é um fomento direto, não é o governo que faz o edital e fornece, e dá os recursos diretamente, né, ele permite que aquele que venceu o edital procure patrocinadores, e esses patrocinadores, então, deixam de pagar esse imposto. Então, é uma renúncia fiscal, e o recurso é usado para essa produção artística. Então, quando ele diz que há 1 bilhão e 200, não quer dizer que há 1 bilhão e 200 em caixa, quer dizer que eles vão renunciar, né, ao fisco de 1 bilhão e 200 milhões para que sejam fomentados os projetos da Lei de Incentivo à Cultura. Perfeito. O Ney, para a gente encerrar hoje aqui, o Fabinho está te mandando um abraço aqui, disse que é seu fã, meu também, a gente vai ter que visitá-lo depois do feriado, então, hein, Ney? Pois é, manda um abraço para o Fabinho, mais um palmeirense, né? É. Então, pode falar para o Fabinho que nós estaremos lá. Vamos nós dois, Marcos, dar oi para ele lá. E aí, vamos lá. Grande abraço, Ney, bom fim de semana, bom feriado, você volta na sexta que vem. Obrigado, Marcos. Bom feriado a você, aos ouvintes da CBN, e vamos torcer hoje à noite que tem jogo, hein? Opa, vamos. Hoje eu acho que vai perder, mas a Libertadores já ganhamos mesmo. Bom, valeu, Ney. São três... Um abraço. Um abraço. Um feriado para vocês. Para nós. Três horas, vinte e nove minutos. Estúdio CBN Oferecimento